Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Deu curtir, mas deram saudade de te ver E beijar sua boca e dormir E coixinha sem gol que fazer Deu curtir, mas deram saudade de te ver Eu já me superi, sem vez eu superi Mas não me embaraça de outra vez Se não é caída Eu já me superi, sem vez eu superi Mas não me embaraça de outra vez Não me embaraça de outra vez Se não é caída Eu já me embaraça de outra vez É certeza que eu superei Lembro, mas eu tô acertado Eu sei que o golpe dá Eu já me embaraça de outra vez Mas não caio Não curto da vigueira Eu já me embaraça de outra vez Mas não caio Não curto da vigueira Eu já me embaraça de outra vez Descarapã Joga tudo na minha cara Noutapa na raba Tu pede na cara Me embara não para Noutapa Noutapa Atrás do caminhão Vai no beco do escurim Coz porim! Tô tapa tóА czy to Deixa eu bye too day Mas não é uma mensagem outra vez Se não é caridade